a maquinha o esquadra rapaziada ranqueada jogando ai com o velho ciana inscrito ai do canal jogando ai com um like tropa vamos ver o que que dai esse é o macaco com ovo debaixo do queixo eu sei la desse danado orangotango iiii já aparecia em cima de um cabo aqui não esquece de deixar aquele like e de seguir nos ai na pagina do facebook siga nos la no instagram e assim que é tropa vamos tentar dar aquele velho guia tá ligado purgatório quando você paga seus pecados legal bem loco ah 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 ei entrada a camara botei certinho la dentro ah 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 Tchau. Vai seguindo nós na página do instagram Vai seguindo nós aí no facebook, na página E é isso aí tropa, segue lá que nós somos novatos aí Vai botar pra lá, me dá aquele velho buia Queria que fosse na bermuda, mas eu to pro rugatório né meu filho Vai botar pra lá Vamos se ligar nessa saída aí agora É, tem cabuco, fica só na boca esperando Rapaz, eu tava jogando com essa sky, essa sky é forte e virado na pera De perto, porque de longe ela tira pouco dano Eu acho que ela espalha muito de longe É, de longe ela tira 7 Vou jogar com a M60 agora Virgem, tirou um monte as coisas aqui Eu to com o silenciador com um bocado de coisa aqui Não ta apresando o silenciador? Não, eu to com o silenciador com um bocado de coisa Aí eu ia pegar a M60 que eu ganhei uma da base personalizada aí Tirou tudo, mas vou jogar com as outras também É o tarma que eu tava É que se não quiser o silenciador aí É que se não quiser o silenciador aí, vou pegar o tarma que não pegue Mas na verdade o nome é irlogo Deixa eu ver aqui nesse jogo se é irlogo também Ah o G, ah o G aqui no jogo Ah o G Mas se não me engano na realidade o nome dela é irlogo se não me engano Essa é boa, ela tem um dano genato também E ela tira muito ligeiro também Aí tem cava nego, é que vai pros médicos procurar remédio nos médicos Cava tem vitamina no 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 Vitamina que ela tem em casa dá forte É, eu não tomo não Esse negócio de farmácia Essas coisas assim, essas vitaminas assim Pra tomar aí eu tomo só Um ovinho mesmo Quebra o ovo Tira a gema, o acrara Bota só a gema no leite Ah meu nome é a banana Nescauzinho e pronto Nescauzinho, quem é que tá aí com essa bicha vocês? Com o que? Aí com a WM Não é eu não Será que é o cara lá bicho? Tá tirando em nós Você escutou não ela tirando? Escutei não, aí em cima e meio atrás é? Eu não sei se eles tão aqui em cima tirando ou tão lá naquela guarita bicho Eu já tô aqui embaixo, não escutei não nada Tem um silenciador aqui sim Não doutor Eu vou pegá-lo Bota aí na sua mochila Bota aí Bota aí Bota aí Cadê você aí? Já desceu? Vamos pegar o silenciador Dois aqui, não, doutor Você tá bugado, né? Ih, tá bugado E aí, Sian? Tá bugado Rapaz, eu já tô tendo sorte Quando eu tô gravando, os caras bugarem assim Rapaz, tô sem nenhum gelo, ué A internet caiu Eu vi agora, foi a internet Dois mil anos depois E aí, Sian? Desliga o roteador Toma do roteador e bota de novo A safe já tá chegando Voltou E aí, ô Bora, Mukundiô Você tava bugado, né? Tava Tava aqui na espera Aqui pros caras não chegarem Olha o silenciador aqui Deixa aparecer aqui Que não apareceu não ainda A safe tá chegando Ô, Mukundiô Oi Ah, eu pensei que não tava ouvindo Olha onde eu tô Eu tava lá de Tava lá de tacar mais você, acredita? Hum, boiô É bicha É bicha Bugada da fera deus Ih, a safe quase que pegava É, mas essa é a mais fraca Deixa eu olhar Vou pegar essa arma aqui mesmo Eu tô sem os outros materiais Tem um coleteiro Ô, capa dois aqui Você tá sem nada de luta, hein? Tava, deixa eu olhar aqui Tem um bocado de luta aí Dentro aí do galpão aí Que os caras deixaram na máquina Na máquina É mesmo Tem que pegar a mochila ainda Aqui na máquina Eu tô sem um gelo sequer Você tá com o inalador aí? Tô Mas não Dá pra morrer não Que é a primeira Ontem peguei mochila Peguei Peguei mochila e peguei a capacete Peguei colete Chegou boa na pera Que bom Ainda sobrou umas pratinhas Deixa eu olhar aqui Ó, tem mira 4x aí, você? Eu tô com a mira térmica Tem uma 4x aqui sobrando, viu? Eu sou mais a mira térmica Que aí dá pro cara ver Ó a coronha 2 aqui As minhas armas não pegam não Bau,bau aqui Tô com ela já Ó o parceiro nosso aí O parceiro aqui Chamando pra rogar Eu botei a mulher Não ficou não né Show, eu acho que ficou Ficou não Saca o cara A vez é porque eu já tinha apertado Pra entrar É só se sair do jogo, tem que sair e entrar de novo Oi é É Mas o meu tem uma vez que eu troco sem sair e vai É, não sei Essa eu já troquei e ficou Porque o jogo da mulher porra é Ai que streamer cê tá botando é Aquela enfermeira lá Ali porra ela Ela é muito rápido o kit É Ela é levanta o parceiro mais rápido Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro parceiro Que ele tá chamando pra rogar Eu mando ele esperar um pouco aí Peguei um gelo agora Esse purgatório me dá azar Tá chitadinho que dá azar Vai seguindo nós na página do Instagram aí rapaziada Segue nós no Facebook Esse fuzilzinho A AN91 é o cão pra dar capa Mas hoje eu não vou jogar com ele não Vou botar a slugzinha Não dá tiro é muito junto O bom dele é isso aí Sai bem juntinho com tiro né Só tô com a M14 Eu de gelo aqui eu só tô com um só Eu já tenho dois Quem tá batendo espada aí É pra dar gelo eu acho Acertou miserável Valeu Segue nós no canal aí que eu tô gravando Vamos fazer bonito Vamos fazer bonito Pra dar aquele velho buia Vamos se ligar agora Que agora é hora de achar a caba É tem o que Olha lá em cima lá Esquadra lá em cima É eu tô vendo o gelo daqui Vamos voltar que nós estamos sem couve Vamos pêra aqui pra esquerda É que a gente vai pegando couve E a sexta tá mais perto né É Que satisfação Não é uma espira Amor o caixão dele ó Não é uma espira Olha o cara aí Mukundjo! Uma barra que tem aqui! Olha o cara aí Mukundjo! Tô vendo não! Boa! Vá pro muro, vá pro muro! Bora juntar a tropa, vamos juntar a tropa! Olha! Taca o Cristiano velho! Matou ela? Matei! Olha o outro lá, o outro lá! Vamos por cá, vamos por cá! Tem um maluca que tá debaixo aí! Tiro do cabelo eu tomei! Tão dentro da casa! Eu acho que tá dentro da casa ele! Tá! Tô ligado nele aqui! Tem dois dentro da casa! Só tem nós e... E eu acho que esse esquadro aí, viu? Tirando um dos dedos! Ó! Aqui tá até quando eu tô, viu? Vamos pra cá, rapaziada! Vamos pra cá! Vou dar a casa lá e vai descer, viu? Jogar direitinho, é boiado! Jogar direitinho, é boiado! Descer um! Cabe o gelo! Cabe o gelo! Cabe o gelo dele! Já mataram, já! Olha as costas aqui! Vamos ligar nas costas aqui! Eu tô aqui na casa em cima! Falta só um aí, viu? Só um! Vamos caçar ele! Vamos caçar ele! Se ligar aí também! Ele tá pra ir por trás mesmo, viu? Vai deixando o like, tropa! Segue nós aí na página do Facebook, no Instagram! Aí o parceiro achou! Eita! Tiro da bomba de Blancinho! Aí! É isso aí, tropa! Comenta o que você achou aí! Já é, rapaziada! Compartilhe com os amigos! E é nóis! Amigo! Você que é novo aí no canal! Se inscreva aí! Ative o sininho da notificação! Para não perder nenhum conteúdo! E é nóis! E é nóis! Salam Aleco! E até mais! O próximo vídeo! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL